Olá, eu espero em Deus que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Me permita chegar até você uma vez mais nesta semana para compartilhar com você uma breve reflexão, pedindo ao Senhor Deus, através do Espírito Santo e no nome de Jesus, que ela edifique a sua fé, assim como edificou a minha. O texto base encontra-se no Salmo 119, versículo 49, que diz o seguinte, Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Seja qual for a sua necessidade, você pode encontrar prontamente alguma promessa na Bíblia que se aplique diretamente a ela. Vamos usar alguns exemplos. Você está fraco porque o seu caminho é difícil e cansativo? Eis a promessa. Ele, o Senhor, faz forte ao cansado. Quando você ler tal promessa, leve-a de volta ao Prometedor, ao Senhor Deus e peça a Ele que cumpra a palavra dEle na sua vida. Você está buscando a Cristo sedento de uma comunhão mais íntima com Ele? Eis a promessa do Senhor, que brilha como uma estrela sobre você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Leve essa promessa continuamente ao trono e não pleiteie mais nada. E diga ao Senhor, Senhor, Tu disseste isso, faz-o como disseste. Você está angustiado por causa do pecado e carregando o fardo pesado das suas iniquidades? Eis a promessa do Senhor. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Nós não temos mérito próprio para alegar o que Deus deveria fazer. Mas Ele é fiel para cumprir os compromissos dEle escritos na sua palavra. E Ele os cumprirá para a glória do nome dEle. Você tem medo de não ser capaz de aguentar até o fim? Se esse é o seu estado neste momento, leve esta promessa ao trono do Senhor e pleiteie. Porque os montes se retirarão e os volteiros serão removidos. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, diz o Senhor. Se você perdeu o doce sentido da presença do Salvador e o está buscando com o coração entristecido, eis a promessa. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Banqueteie sua fé na palavra do próprio Deus, e sejam quais forem os seus medos ou necessidades. Volte-se a Jeová. Volte-se ao Todo-Poderoso Deus, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, e clame a Ele, humilde e confiantemente, suplicando. Lembra-te, Senhor. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Permita-me encerrar esta breve reflexão com você, com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor nosso e Salvador nosso, em nome de Jesus, atende, Senhor, os desejos do nosso coração, dos nossos corações. Atende, Senhor. Atende porque nós clamamos e suplicamos a Ti, confiados na Tua palavra, na Tua fidelidade, firmada no céu para sempre, naquilo que o Senhor mesmo prometeu. E não existem, Senhor, impossíveis para o Senhor no cumprimento das Tuas promessas. E a Tua palavra também nos ensina que tudo é possível ao que crer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.